E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Tamo junto meus lindos e agora vamos para o sorteio aqui de R$ 195 na conta de 1 inscrito. Por quê? Porque eu matei 39 bonecos na GC e a gente ganhou o mapa. Então, vamos lá. R$ 195 dólar que dá na casa dos R$ 1.000 de depósito aí na conta de alguém, né? Eu achei que ia pagar para o cara com a foto do gamer, velho. Igor HSG1. Vamos fazer a verificação se ele estava interagindo aí na live, né? Estava interagindo bastante, inclusive. Parabéns, meu lindo. E vamos fazer o depósito para ele aqui. Equipei cupom SONHO. R$ 195 vai virar R$ 273. Ai, ai, ai. Ui, ui, né? Seu pagamento foi feito com sucesso. Uf! Vamos abrir as caixas grátis que estão disponíveis aqui na conta dele. Porque o valor de R$ 195 pode abrir quase todas as caixas grátis, né? A única que não pode é a global. Ai, pelo menos a gente esquipou alguns reds de início aqui, hein? Ai, esquipamos bastante red, velho. R$ 279 a gente está aqui na conta dele. Guys, eu vou garantir, pelo menos aqui para ele, três caixas... Quatro caixas covert, mano. Quatro caixas covert e depois a gente ainda tem R$ 200 na moral. Então as caixas covert aqui foi com bônus. Totalmente grátis. Ai, ó. Deu good, velho. Deu good, deu good, deu good. Então com o bônus, o bônus do depósito na conta dele... Virou uma M4, uma 5-7, uma USP e uma M4. Outro M4, legal. As duas M4 vão vir pelo Alphiskins. E as outras duas, creio eu, que vai dar a opção de troca. Inclusive dá para pegar uma Alp Pink de Zipet. É uma Alp bem legal, que pode ser que venha com alguns adesivos interessantes. E dá para pegar essa USP Traitor também aqui. Existe um mundo dessa AK que vir com uns adesivos legais? Porque essa AK é bem, bem antiga, velho. E a Emperor não está disponível no momento, porém eu vou deixar ela quietinha aqui. Pronto, a gente já fez a parte de pegar. Sem nada não sairá. Agora a gente vem aqui. Easy Knife. Pé. Não veio nas primeiras. Essa caixa aqui a gente tem uma chance de 7% de vir a faca. Então vamos tentar. Beitou muito, beitou muito, beitou muito, beitou muito, beitou muito. E vamos tentar mais três. Últimas três. Ai, não veio. Não veio, não veio, não veio, não veio. Não sei se eu tento mais três, velho. Eu vou tentar, velho. Puta que páreo. Tá, 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 tá. Ah, tá, tá, né? Agora a gente vai vir na caixa Luxury Glove Mini. Que fé, mano. Arrisquei demais naquela caixa Easy Knife, velho. Era 6%. Podia ter vindo, né, mano? Ah, é disso que eu tô falando. Essa caixa tá surreal, mano. Essa caixa tá surreal, mano. Tá lá. Big Game 500 dólares. Essa caixa tá um absurdo. Agora a gente tem a opção de pegar uma Flip Tiger Tooth, uma Flip Slaughter, uma M9 Rust Coach, uma Huntsman Marble Fade, uma Huntsman Gama Doppler e uma Ursus Tiger Tooth. Vem embora, velho. Chegou aqui a AK. É, não veio com adesivos Katowice 2014, mas veio aqui com 4, 3 adesivos do Shiro. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Só agradece. Vamos ver o que mais chegou aqui. Chegou a M4. Chegou a M4 A4. E agora eu acho que do resto das coisas ali, só falta chegar a Alp, né? Nossa, que porrô, velho. Que porrô. Ô, Igor, você tem alguma faquinha aqui? Tiger ou Gama? O Tiger Tooth ou o Gama Adopter? Eu acho que eu vou na Tiger Tooth pra ele, a Flip Tiger Tooth. Mais cara, mais good. Show. Tá legal, velho. Ainda tem 71 dólares. Caralho, forrô. Aqui, guys, na moral mesmo, eu só vou aumentar o lucro dele. Deixa eu ver o inventário dele, que eu nem cheguei a prestar atenção. Pô, ele não tem nada, velho. Ele não tem nada. Tipo assim, ele tinha aqui uma Glock, o Cassete, né? O Cassete. Uma M4, uma Desert e tal. Mas assim, nada de muito caro, né? Agora ele tem uma faca. Não só a faca, né? M4 de 60 pila, M4 de 100 pila, AK de 50 contas. É louco, velho. 70 dólares ainda dá pra expandir esse lucro dele. Eu vou abrir três caixas dessa pra esquipar um possível redzinho. Chegou a faca, tá? Vamos só ver o que que é. Eu já vou aceitar a faca. Vamos ver o que que veio aí. Aí. É que deu bom essa caixa, né? Chegou a Flip Factory New Stat Trek. Factory New Stat Trek. Essa faca vale 3.200 reais. Caralho, que porrô. Parabéns, meu querido. Vai manter essas duas aqui, né? Vamos abrir mais três. Esquipar um possível red. Tomara que seja red nas três aí. Nada pior que deu bom de novo, velho. É, vamos agora. Nas três covert. Tava tentando esquipar os reds pra ir na covert, mas vamos direto agora. M4 Shantikos. M4... Code, mano. Nossa, forramos na conta dele, velho. Forramos, forramos. Nossa. Esqueça tudo. A Beretas não tá dando pra pegar. Vou pegar essa USP Cyrex aqui pra ele. Mano, eu acho que o Profit aqui foi mais de 700 dólares, mano. Essa luva também foi muito good. Vou pegar esse agente aqui pra ele. Não, pegar uma Desert Code Red, né? Ele até tem uma Desert, mas, pô, a Code Red é outros 500, né, mano? Essa daqui não vai vir porque tá bugado. Eu vou acabar vendendo ela. Vender essa também. Essa daqui vai vir uma igual. Vou vender essa daqui também. Essa daqui eu vou tentar pegar alguma coisa. Ó, vai pegar na banana. Tu vai pegar na banana, irmão. Tá lá, tá lá, tá lá. E essa Alp ainda vai voltar, né? Depois ele solicita de novo. Ou se a gente tiver aqui na conta dele ainda, a gente mesmo solicita. 8 Dolls. Tem alguma caixinha de 8 Dollzinho? Existe um mundo onde a gente ganha uma USP Kill Confirmed nessa caixa com 1,5% de chance, mano. Vamos tentar, vamos tentar. 5, foi. Ah, imagina se paga a USP Kill Confirmedzinha. Nossa Senhora, Bebeitor. 3, vamos, 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 vamos querer, vamos querer, vamos querer. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá ótimo, velho, tá ótimo. Agora, clã, vamos aceitar todas as skins aqui. A Alp voltou pro site, mas as outras todas já chegaram. Chegou numa paulada só. Olha só, o inventário dele agora tá cheio. O inventário dele agora tá cheio. E só falta a Alp, será o MP5? Chegou, 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 chegou. Chegou, só falta a Alp, a gente solicita ela de novo aqui. E vai chegar daqui a pouco. Vamos fazer um somatório aqui de quanto que a gente pegou pra ele um depósito de 195 dólares. 48. 18. E ainda falta chegar a Alp, né? Daqui a pouco deve tá vindo aí já. Mas pelo valor dela aqui, 25 dólares, dá mais ou menos uns 120. A gente sabe que a Istinha é um pouquinho a mais. Vai dar na casa dos 130, né? 130. 3.867. 786 dólares. Aí chegou a Alp. Souvenir. Com adesivo da Imperial. Vale um pouco menos, inclusive, do que eu achava. Com adesivo da Imperial. Olha só, esse item foi dropado durante a Major Antuélipia 2022. Obtido durante uma partida da fase de desafiantes. Force contra Imperial. Aí, velho. Tá lá, tá lá. Mano, que forra. CSGO.net, cupom sonho. A gente depositou aqui pra ele, ó. 195 dólares. 195 dólares. E saímos com 786 dólares. Agora vamos dar uma olhada nas skins dele lá dentro do CS2, guys. Valeu, chat. Tá god. Meu Deus, linda demais. Valeu, saulão. Tamo junto, irmão. Parabéns aí. Aí, ó. Vamos começar pela AK dele, nova. Pô, bonita. Bonita, bonita. Olha só que show. Agora a gente vai pra M4. Ah lá, M4. A outra M4, porque agora no CS2 tem como jogar com a M4A1 e a M4A4. Uma das M4A4, que a gente pegou duas, né? Vamos deixar a faca pro final. A MP5. Não sei se você usa MP5, mas se usar, tá aí. God. A Desert Eagle Cold Red. Veio bem desgastada. Bonita também, linda. M4A4 Temucal. Veio testada em campo. Com adesivo da Astralis na mão da boneca aqui. O adesivinho da banana. Pra tu colar onde tu quiser. Cusp. Cyrex, Stat Trek. E a Alp. Lembra... Olha. Mano, por mais que ela tá veterana de guerra... Tipo, o cara trollou, né? O antigo dono dessa Alp trollou. Por quê? Porque tava com o adesivo da Forze dourado aqui no scope, né? O cara tirou o adesivo da Forze pra colar esse lobo aí. Aí o cara trollou, né? Mas, no geral, pelo menos ele manteve o Imperial aqui da Overpass e a logo do evento tá valendo. O cara trollou. Arrancou o adesivo da Forze brilhante e colocou o lobo. Mas tá bom, né? E agora, por último, mas não menos importante, a sua faca. Ela veio com float 0.05, Stat Trek Factory New. Caralho, é uma faca sensacional. Parabéns, meu lindo. Que porra absurda. Lembrando, csgo.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Ai, que maravilha, velho. Parabéns mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho